Fátima Lopes sente que não devia ter feito o programa First Dates. Emitido pela TVI em 2019, o dating show proporcionava encontros à mesa com o intuito de conhecer Almas Rémias e era gravado em Espanha, com a apresentadora a dividir a condução do formato com Rubén Rúa. Dez meses depois de ter abandonado a estação, a comunicadora abre o jogo sobre este desafio. Foi depois de apresentares First Dates com o Rubén Rúa que decidiste sair da TVI, brincaram as locutoras Ana Galvão, Inês Lopes Gonçalves e Joana Marques. A questão foi colocada no âmbito da rubrica Desculpa, mas vais ter de perguntar pelo programa, às 3 da manhã, da Rádio Renascença. Fátima Lopes riu-se da pergunta, que classificou-te muito curiosa. Depois, foi ao cerne da questão, não, não foi por causa disso que eu saí da TVI. Não foi por causa disso, mas também vou dizer com toda a sinceridade. Tenho todo o respeito pelo formato, mas, honestamente, hoje olho para trás e penso que não é um formato que me tenha acrescentado absolutamente nada e não o devia ter feito. É a primeira vez que eu digo, mas digo o fruto de quem já olhou para trás, passou em retrospectiva o seu percurso e pensou, o que é que não devia ter feito, porque não me acrescentava. Na altura, não tinha essa perceção, mas este formato não me acrescentava. A apresentadora deixou ainda claro que, durante as gravações de First Dates, criou uma boa relação com Rubén Rúa. Dou-me bastante bem com ele, mas efetivamente acho que, o programa, não me acrescentou nada, vincou. Antes, Fátima Lopes foi surpreendida com uma outra questão, se recuássemos aos anos 90 e fosses concorrente do Surprise Show, quem preferirias que aparecesse para te surpreender, Júlia Pinheiro ou Cristina Ferreira? A apresentadora considerou esta pergunta difícil, mas a sua escolha acabou por recair sobre a segunda opção. Seria uma boa surpresa. Eu gostaria de saber, quando ela chegasse ao pé de mim, o que é que ela teria para me dizer? Como não consigo imaginar, não sei, não faço ideia. E agora, o que vou dizer à Fátima? Riu-se. Inês Lopes Gonçalves aproveitou esta resposta para, em jeito de brincadeira, recuperar outro programa de sucesso apresentador por Fátima Lopes, na década de 1990, na SIC, aludindo a uma possível zanga com a diretora de entretenimento e ficção da TV. Se calhar, responderia com outro reality show, perdoa-me, atirou. A apresentadora não tardou em reagir, não. Não há nada para perdoar. Eu já sabia. Vocês são terríveis. Não há nada para perdoar. Atenção. Estou a ser sincera. Não há nada para perdoar. Aspas. Estou a ser sincera.